Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem especial pro Natal, isso mesmo O Natal tá um pouquinho longe ainda, mas eu aproveitei já pra fazer essa maquiagem Porque eu tô com medo, gente, de alguma coisa acontecer Ultimamente minha vida anda tão corrida que eu, sinceramente, eu tô com um pouquinho de medo De deixar pra última hora pra fazer o tutorial e não conseguir postar, sei lá Então eu resolvi já colocar minha primeira maquiagem de Natal pra vocês Eu vou fazer duas opções esse ano e vou fazer uma opção de Ano Novo Se vocês quiserem eu faço duas de Ano Novo também Mas essa é a primeira opção de Natal, é provavelmente a maquiagem que eu vou usar nesse Natal desse ano Eu simplesmente amei essa maquiagem, eu testei antes de gravar o vídeo e eu apaixonei É usando preto, marrom, um colorido no côncavo com a sombra mais avermelhada E um dourado bem vibrante aqui no canto interno da pálpebra É uma maquiagem poderosa, mas ao mesmo tempo feminina e que super valoriza o seu olhar, o seu rosto, enfim Espero muito que vocês gostem e esse olho, gente, eu vou adiantando Esse olho que eu fiz todo é usando somente produtos nacionais que são acessíveis pra vocês aí no Brasil Usei essa paleta linda de Eudora que se chama Precious Palette Que é somente com sombras baked Mas enfim, eu conto tudo durante o tutorial Espero muito que vocês gostem e vamos lá ao tutorial Ok, então vamos lá começar Primeiro eu vou aplicar um fixador de sombras Em toda a minha pálpebra Maquiagens elaboradas assim é essencial, gente, usar um bom fixador de sombras Esse olho é bem marcado, como vocês estão vendo aqui, ó, desse lado Então eu vou começar essa marcação com um lápis preto de olho mesmo Esse é o Absolute Contour da Eudora E ó, vou marcar aqui todo o meu cantinho externo Como se eu estivesse colorindo mesmo Como se eu estivesse desenhando um V E colorir ele por dentro Tá, vai ficar assim E agora eu vou pegar uma sombra clarinha marrom E vou passar aqui no côncavo Porque a gente vai esfumar bastante Criar bastante degradê E é essencial aplicar essa sombra marrom clarinha no côncavo Como eu sempre faço, tá? Pega uma sombra marrom aí Que é um tom, no máximo dois Acima do seu tom de pele E aplica no côncavo Com um pincelzinho de esfumar Pra ficar bem suave Isso aqui é só uma base E hoje eu vou estar usando essa paleta linda, linda, linda Da Eudora Que é uma paleta com oito sombras baked E um blush baked também Que eu fiquei encantada com essa paleta Porque tem sombras incríveis agora Pro final do ano Tem esses... Por isso que eu resolvi fazer essa maquiagem de Natal com ela Porque tem todos os tons que eu precisava As cores preto, marrom, dourado Beige, clarinho, esse vermelhado Eu poderia usar o verde também O azul, que fica lindo pra maquiagem de Natal Ou Réveillon O azul, provavelmente, se eu usar essa paleta Eu vou usar pra maquiagem de Réveillon E as sombras baked, gente O bom é porque tem uma textura macia Tem uma longa duração E a cor fica intensa E outra Você pode usar o pincel seco ou molhado Se você usar o pincel molhado A sombra vai ficar ainda mais forte Mais pigmentada Como eu fiz com dourado aqui Vocês vão ver Então eu vou estar usando essa paletinha hoje Eu vou começar com a sombra marrom Aqui embaixo Na pontinha do pincel lápis Eu vou aplicar esse marrom Bem nas bordas aqui Praticamente em cima do lápis preto Que a gente desenhou aqui no canto externo E eu vou trazer até Um pouquinho Mais da metade do Do olho E eu vou Aplicando Levando pra cima E depois a gente vai esfumar Agora eu vou pegar essa sombra preta Com o pincel mais denso Mais durinho E vou passar a sombra preta Em cima do lápis preto Subindo até a dobrinha Ó Vai ficar assim Agora eu vou pegar um pincel De esfumar pequeno E vou começar a esfumar Esse marrom aqui do côncavo Levando ele pra cima Pra ficar bem suave Bonito Vou esfumando pra cima Sem preguiça Tá gente Porque Já falei Principalmente com a maquiagem Mais dramática E quando a gente tá trabalhando Com cores mais escuras O segredo Pra ficar bonito É esfumar Agora eu vou Iluminar abaixo da sobrancelha Com essa sombra mais clarinha Da paleta Uma sombra bege Pérola Vou passar aqui Abaixo da sobrancelha Vai automaticamente misturar Mesclar com esse marrom Do côncavo Ok O olho tá assim Agora eu vou aplicar O dourado E depois eu vou colorir O côncavo Tá O dourado Gente Eu vou aplicar ele Molhado A sombra molhada E como que eu vou aplicar Essa sombra molhada Né Eu vou molhar o pincel A pontinha do pincel Você pode molhar com água Ou até com Um colírio de olho Eu gosto de usar Esse vizinho Aqui Vizinho Que é pra tirar O avermelhado Do olho Aí eu só molho Coloco uma gotinha Na ponta do pincel O pincel Vai ficar molhado Né Aí eu vou Passar aqui O pontinho do pincel Na sombra Todas as sombras Assadas assim Gente Baked Podem ser usadas Molhadas Tá A textura Fica diferente Fica parecendo Até um glitter Quase Mas é Fica bem brilhosa Olha só Olha só Gente Ela vem mais potencializada Assim Mais vibrante Com dourado Cores assim Dourado Prata Fica mais bonito ainda Né E ó Eu vou Chegar misturando Esse dourado Com preto E fica Maravilhoso Ah Eu amei Gente Fica lindo 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 Então é bem facinho De usar a sombra Molhada Né Como vocês viram E é isso Eu vou voltar Com preto Aqui Com esse pincel Mais durinho E vou retocar Pra destacar Ainda mais O Dourado E pronto Agora O que eu vou fazer Minha parte favorita Sempre É colorir o côncavo E nessa paleta A gente vê Tem essa sombra Mais avermelhada Que eu acho Maravilhosa Principalmente Pra maquiagem de natal Fica super Tudo a ver E eu vou pegar ela E colorir o côncavo Na pontinha De um pincel Desfumar Com a mão Bem leve Viu Você vai aplicar Aqui no côncavo Onde termina A sombra marrom Você vai passar Mas Tá em cima Do marrom Ó E fica Maravilhoso O ícaro mesmo É engraçado O ícaro Meu marido Ele adora Quando eu faço Esse toque Colorido No côncavo Ele fala Que fica Muito bom Fica Da hora Ó Isso que eu Trazer até aqui O cantinho interno Pronto Pronto Côncavo Colorido Agora eu vou voltar Com essa sombra Beige Champanhe Aqui Clarinha A mesma Que a gente aplicou Abaixo da sobrancelha E vou aplicar aqui No cantinho Interno Do olho Pra abrir Pra abrir o olhar E iluminar Ó Eu aplico aqui E subo com ela Ó Em direção ao côncavo Tá? Vai ficar assim Agora aqui Na linha d'água Eu vou aplicar Aquele mesmo lápis Preto Que a gente aplicou No canto externo E vou aplicar Ele também Aqui Fora do olho Ó Mas bem rente A raiz dos cílios Agora Eu vou pegar Um pincel De topo reto E vou misturar A sombra preta E a marrom E vou passar Aqui Em cima Do lápis Preto Agora eu vou pegar Um pincelzinho Bem pequenininho E essa sombra Avermelhada E vou passar Aqui no centro Abaixo do olho Misturando com o preto Pra ficar uma cor Bem bonita Aqui embaixo E aqui Na entradinha Do olho Vou passar O mesmo dourado Que a gente usou Na entrada Da pálpebra móvel Com o pincel Molhado Também E pronto Vai ficar assim Agora é só Delinear E passar Máscara de cílios Eu vou delinear Os olhos Com um delineador Líquido Esse aqui É o Royal Liner Da Eudora Também E vou fazer um delineado Médio Mais pra fino Do que pra grosso Pra não tampar Também a beleza Da sombra Médio 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 Pronto, agora é só máscara de cílios e depois cílios postiços se você quiser. Pronto, agora eu tô deixando a cola de cílios secar. Enquanto isso, eu vou passar o corretivo aqui abaixo do olho, já que a gente terminou com as sombras. Espalhando com o dedo mesmo. Pronto. E agora, 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 agora eu vou colar os cílios postiços. E ó, por cima, você vê que ficou com a colinha aí, eu vou passar um pouquinho daquele delineador líquido. Só pra tampar a cola mesmo. E pronto, esse é o olho. Gente, eu amei! Amei demais! Mas, eu acho que vocês vão gostar também, porque ficou bem a nossa cara, né, vaidosas? Tinha muito tempo que eu não fazia um olhão dramático assim. E eu amo, amo, amo. Ok, agora eu vou terminar a pele. Eu já contornei. Aqui eu já passei blush, mas aqui não. Eu já contornei com um pouquinho desse bronzer da Eudora, que é o Bronze Splendor. Eu usei com esse pincel aqui, ó. Contornei aqui o queixo, o nariz. E foi isso. Tá bom de contorne, né? Eu aproveitei o blush dessa paleta, que também é baked e é lindo. E eu vou passar ele aqui nas maçãs da bochecha. Com um pincel menorzinho. E ele dá um iluminado lindo na pele, ó. E pronto. Agora é só o batom. O batom que eu escolhi foi o Crystal Rose, da Eudora também. É um rosinha mais queimadinho, mas com acabamento cintilante e hidratante. Então, essa cor puxa um pouco pra cor do cônca, que deixa a maquiagem bem em harmonia e super feminina. Nossa, gente, eu amei esse make. Terminei o make. Agora, pra fixar, como pra festa da maquiagem, tem que ficar no lugar, né, gente? Eu vou usar esse fixador de maquiagem da Eudora. E tem um cheirinho, gente, tão maravilhoso e ajuda bastante a fixar a make. Então, você coloca um pouquinho, assim, distante do rosto, fecha o olho e dá uma espreada. Nossa, o cheiro é muito bom. E ajuda aí a sua maquiagem a fixar, principalmente se você tiver pele oleosa. Isso ajuda bastante. E vai ficar assim. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu adorei o resultado final. Então, essa foi a primeira maquiagem especial pras festas de fim de ano, principalmente pro Natal. Eu tenho quase certeza que essa vai ser a minha maquiagem de Natal, gente. Dá pra usar com várias cores de vestido, principalmente se você for usar vermelho, laranja, rosa. Vai ficar incrível. E, ó, podem aguardar mais tutoriais pro fim de ano, porque eu vou fazer vários, se Deus quiser. Então, ó, se você gostou do vídeo, clique em gostei pra mim. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!